Três mil de multo, foi o ódio do meu lábio. Ah, mas é porque não conhecia... Porque aí não contratou meus grandes serviços aí de Cezinha, o advogado, né? Se tivesse contratado aí, não estaria nessa pior. Eu fico calado, tá ligado, Cezinha? Eu fico calado, mano, porque toda vez que eu falo é pior. Ó, você tá vendo meu óculos aqui, ó? Eu sou que nem o super-homes, tio. Aqui, ó. De óculos eu sou advogado, sem óculos eu sou bandido. Entendeu? Isso mesmo, Piocha. Agora eu vou tacar a marcha aqui que os trampos não param nunca. Ai, cara...